Este é o Inganda, uma dança típica do litoral do lago Niassa, no norte de Moçambique. A tradição é muito antiga e celebra a vitória em combates ou simplesmente o sucesso na colheita. Com tambores e instrumentos de sopro, esta dança também marcou competições interregionais e tribais. Hoje em dia, os traços culturais não se perderam, inclusive se manifestam entre os mais jovens. Nascimento Eugênio, de 32 anos, é exemplo disso. Quando comecei em Inganda em 2023, vi que Inganda é uma cultura que eu possa me ajudar. Muitas coisas que eu tenho lá em casa, por causa de Inganda. Anastácio João também dança Inganda e é membro do grupo Porta Amélia, que existe há mais de 90 anos. Ele dá detalhes desta manifestação cultural moçambicana. Existia o tamborista, alguém que pegava o batuque e outro que batia batuque pequeno. E esse que batia também na enxada e outro que batia naqueles latinhas. O primeiro grupo e o segundo grupo utilizam cabaças grandes e os outros utilizam cabacinhas pequenas. Anastácio explica que cada peça da indumentária tem um significado patriótico. O nosso país foi libertado com sangue, foi madeira, então trazemos aquela cinta vermelha. Agora estamos livres, então trouxemos aquelas camisas brancas e carções brancas, para saber que é um país independente. E as penas também, como temos vermelhas e brancas, também tem o mesmo significado. O grupo Porta Amélia é o mais antigo da dança em ganda em Moçambique e fará 100 anos em 2025. Espera-se uma grande comemoração incentivando os jovens a aderir à cultura. Tchau, tchau. Tchau, tchau.